Fala meus queridos, vamos aqui nessa manhã de quarta-feira às 9h35, vou responder aí, fazer uma reclamação, segundo o nosso amigo Diego Neiva Barbosa, ele me perguntou há um dia atrás, bom, Edson, você é o único que leu os comentários da gente, realmente eu leio todos os comentários e respondo a todos, como você sabe né, é um costume meu, pelo menos nesse canal aqui principal, os outros canais às vezes não dá tempo de eu estar respondendo a todos, mas nesse principal aqui, oficial sim, eu tento no máximo esclarecer suas dúvidas aí, e agora o seu comentário está virando vídeo, então qualquer coisa deixe as suas dúvidas aí, que eu vou criar um vídeo em cima da sua pergunta, beleza? Antes de tudo, inscreva-se, ative o sino, deixe o comentário, ajude o canal a crescer e vamos agora o que interessa, primeiro tomar um café né, limpar a garganta, bom lá, Edson, faz um vídeo cobrando o Asamérica atualização para o Asamérica Silver Plus, porque fizeram uma atualização que trava todo o aparelho e só funciona se voltar a atualização para atrás, e tem que tirar os cabos da antena atrás do aparelho ou recovery USB, já falei em vários canais e ninguém comenta sobre esse problema, ajuda a gente aí por favor. Gente, realmente Asamérica, vocês tem que corrigir esse problema urgente, não importa, se você está vendo esse vídeo aí, seja você que trabalha lá na garagem, não importa, o estacionamento, vai até o seu dono aí e fale, passe para ele, que é essa solução que nesse aparelho especificamente, o Silver Plus, tem que ser resolvido urgente, não tem gente no YouTube que fala que a gente não deve cobrar as marcas, devemos cobrar sim, que tudo que você compra, você tem que dar garantia daquele negócio, ah, sabemos que o sistema alternativo é uma porcaria, trava? Trava, o nome já diz, alternativa, você tem uma alternativa de não pagar a mensalidade, é simplesmente isso aí, mas eu sempre sou sincero nos meus vídeos aqui, de falar a realidade para você, quer entrar? É uma alternativa, ah, mas eu quero entrar, não quero que não trava nem um pouquinho, então amigo, não entra, não entra, porque umas travinhas, uns lagzinhos, negocinho rapidinho, vai e volta, né, quando está perto de atualizar, às vezes para até um minuto, é normal no mundo alternativo, então por isso que tem as atualizações e as manutenções, se você quer comprar um aparelho e quer manter ele ali para o resto da vida ali, lisinho, igual que há, então meu amigo, esquece do alternativo, essa é a minha sincera palavra para você, certo? Mas, quando se tem um bug desse aqui, tipo no Silver Plus, eles tem que resolver, não importa como, eles tem que resolver esse problema, então as Américas, resolvem isso aí, segundo o nosso amigo aqui, está falando com as Américas Silver Plus, certo? Depois da atualização que vocês lançaram, o aparelho só funciona, vai e volta para trás, no caso, só se pegar uma atualização anterior e colocar nele, certo? E pior, e pior, os cabos da antena, tem que tirar, atrás do aparelho, ou o recobre via USB, já falei em vários canais e ninguém comenta, então isso aí é um bug, um erro tremendo, que vocês, as Américas, tem que corrigir urgente, é necessário, vocês tem que corrigir isso urgente, então não é só o nosso amigo Diego aqui, que está com esse problema, mas sim, existe muitas pessoas que comprou esse aparelho, que está com a mesma situação, então corrijam, né? Ou, vocês, né? Sei lá, faz qualquer coisa, lança uma atualização nova para corrigir, né? Faz alguma coisa, resolva esse problema, porque já passou da hora de ser resolvido, que ele já, ele mesmo falou aqui, que falou em vários canais, aqui na plataforma, que ninguém deu ouvido, simplesmente, simplesmente, é sinal que já tem mais de dias aí, que tem que estar lutando aí, pelo escape, pelo aparelho dele, então, esperamos aí, que o todo carinho aí, das Américas, que venha aí, solucionar esse problema, urgente, o quanto mais rápido, assim aguardamos. Meus queridos, muito obrigado mesmo, vamos ficando por aqui, como o nosso amigo Diego enviou essa reclamação, você pode também enviar uma reclamação, você pode também enviar as suas dúvidas, fazer perguntas, né? Enfim, pode me enviar aqui nos comentários, nos comentários, do próprio canal, aqui do próprio vídeo, sempre pegar um vídeo mais novo, mais recente, fazer o seu comentário, e aí o seu comentário, a sua dúvida vira vídeo, beleza? Muito obrigado a todos, vamos ficando por aqui, um grande abraço, show!